Crise e desemprego andam juntos, mas o Piauí tem vencido essa barreira. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais, o nosso estado é o que mais oferece emprego no Brasil. No ano passado foram formalizados 3.046 postos de trabalho. As vagas são disponíveis, o que falta é a mão de obra qualificada. E é por esse motivo que o estado do Piauí tem realizado diversos cursos de qualificação. A própria Secretaria do Trabalho, a CETRE, criou um programa que é o CETRE nos municípios, onde nós encaminhamos aos municípios caminhões de qualificação. E as pessoas sendo qualificadas fica mais fácil de nós conseguirmos intermediar. As vagas que já estavam disponíveis estavam precisando somente dessas pessoas qualificadas. O Piauí também se destaca em empregos para pessoas portadoras de deficiência. Em comparação com 2014, o número cresceu 5,75%, o que significa 22 mil pessoas a mais empregadas. Roney conseguiu uma dessas vagas. A deficiência visual não impediu que ele estudasse e conseguisse um emprego. Eu fui atrás de qualificação, que esse mundo da comunicação sempre me atraiu. Não tinha expectativa nem de estudo e nem de trabalho. Concluí o meu ensino médio e fiquei. Aí tive essa oportunidade. Abracei. Graças a Deus, eu mudei completamente. Além de feliz, pude levar essa felicidade para a minha casa, para a minha família. Uma feira organizada pelo Sistema Nacional de Emprego no Piauí reuniu cerca de 20 empresas, que oferecem 400 vagas para portadores de deficiência. E acredite, está faltando mão de obra. Mas a gente tem uma certa dificuldade. Por conta da questão da regulamentação legal, às vezes as pessoas optam principalmente pelo benefício que o governo oferece. E consequentemente elas não querem trabalhar de carteira assinada, visto que elas perdem esse benefício. Maricélia fez o cadastro. Sim, há seis meses eu sou desempregada, né? E eu estou procurando na área que sou formada, serviço social, assistente social. Mas como no momento não tenho emprego para esta área, estou procurando na área administrativa, na área recepcionista. Uns à procura e outros já comemorando o novo emprego. Para a cadeirante a gente tem uma certa dificuldade para conseguir nas empresas. Mas agora eu consegui, estou só esperando começar e é tudo de bom. Eu estou muito feliz, muito feliz.